Música Nasci no dia 12 de janeiro do ano de 24 86 anos completei Já estou na casa de 87 Neiva Música 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 Isabel é uma referência de luta, de arte. A primeira vez, eu tava com sete anos. Tava com sete anos de idade. Aí eu tocava mais um irmão meu. Música Isabel da Loca é uma dessas pessoas simples, mas ligadas às raízes do Brasil mesmo, que é a fonte indígena. Isabel da Loca representa a nossa cultura mais primitiva de artistas populares. Eu fui para o Rio de Janeiro, passei por empregos fracos, voltei para ver os cavacos de lenha do meu terreiro. Música Música Rabequeiros, tocadores de viola. Música Referência número um da resistência do povo nordestino, sobretudo com alegria e com muita disposição para a vida e para a festa. Isabel da Loca procura trabalhar do mesmo jeito entre a causa e o efeito da nossa literatura. No aspecto cultural falando, vem promover ou ajudar nesse fortalecimento cultural que o Brasil tanto precisa. Uma pessoa que viveu 25 anos dentro de uma pedra e nunca você vê Isabel se lamentando. Acho que Isabel hoje é uma referência culturalmente grande, não só para o Cariri, mas para o país inteiro, para o Brasil todo. Música 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 Música